Olá, neste episódio vou te falar um pouco sobre a Praça Universitária. O nome oficial dela é Praça Onestino Guimarães, uma homenagem a um líder estudantil que desapareceu durante a ditadura militar. Ela foi construída pela Prefeitura Municipal em 1969, com o objetivo de reunir o Complexo de Universidades Goianas, em um mesmo local. Motivo que a levou a ser apelidada de Praça Universitária. Ao longo da história, a praça tornou-se palco de grandes manifestações políticas, eventos estudantis e shows artístico-culturais. Por isso, o local foi tombado como patrimônio histórico e cultural de Goiás. O espaço abriga o Palácio da Cultura, onde fica a Biblioteca Marieta Telles, um museu a céu aberto, uma pista de corrida, lanchonetes e bares. No entorno estão os campos da Universidade Federal de Goiás e da Pontífice Universidade Católica de Goiás, o Museu Antropológico da UFG e o Hospital das Clínicas. A Praça Universitária está localizada no setor leste universitário, na região central de Goiânia. Um excelente lugar para atividades físicas e passeios tranquilos, para apreciar todas as obras expostas, não é mesmo? Tchau e até o próximo Pegando Leve! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto